Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, meu líder de bancado, deputado Luiz Martins, insiste em me provocar. E eu aceito provocações. Quero dizer que a obra de urbanização das comunidades, Cantinho do Céu, Monte Alegre, Guriri, Reserva do Peró e Jardim Peró são de fundamental e essencial importância para a cidade de Cabo Frio. São comunidades carentes. Cabo Frio é verdade, é uma cidade rica. O prefeito, em três anos, arrecadou 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. E não foi capaz de urbanizar essas comunidades. É justo que o governo do Estado ajude na urbanização de comunidades em cidades do interior. principalmente naquelas onde o governo gasta, como a V. Exª bem colocou, com shows, com farras, e não atende a comunidade. Então, me cabe, enquanto deputado, residente da cidade de Cabo Frio, fiscalizar. E eu me conforme com a V. Exª com essa casa, ir lá fiscalizar. para que não aconteça, com esses 7 milhões e meio, o que aconteceu com os 3 bilhões arrecadados pela Prefeitura. Sejam desviados. O recurso foi repassado. Eu compreendo a aflição desse Parlamento, comungo da ideia de que todo esforço tem que ser feito, todos os recursos têm que ser unificados no Caixa para a prioridade das prioridades, que é o pagamento dos servidores. comungo da preocupação e assinei o decreto, a proposta do decreto legislativo da bancada do PSOL, retalhando esta ordem de pagamento estabelecida pelo governo do Estado. defendo que essa casa nunca se furtou ao diálogo, seja com o governo, seja com o movimento organizado da representação dos trabalhadores. se não tem o dinheiro suficiente para pagar toda a folha de pagamento. Era preciso haver a conversa, o entendimento. Já disse aqui, hoje ouvimos na presidência de um trabalhador da ativa pedindo para que o pagamento fosse suspenso e que todo o recurso fosse unificado e distribuído de maneira a que todos pudessem receber, inclusive aposentados e pensionistas, e que se houvesse algum saldo de se ficar a se pagar adiante, que ficasse proporcionalmente a todos uma atitude solidária. Sim, mas de alguém que pensa numa forma, num critério justo de pagamento e não a ordem imposta que excluiu aqueles que têm a prioridade no pagamento. Então, hoje nós vivemos aqui um momento de intenso debate. Eu tenho discutido aqui, seguidas vezes, a necessidade da gente rever esse modelo de gestão do Estado. Tenho reclamado, deputado Luiz Martins, que o Estado do Rio de Janeiro não tem uma política de Estado, que é uma política voltada para a cidade-Estado, para a região metropolitana, que exclui o interior. O Estado gasta muito com a política de segurança, com as UPPs, com foco na capital. O Estado gasta muito na atenção básica de saúde com as UPPs, com foco na capital e na região metropolitana. O Estado gasta muito com o bilhete único, com foco na capital e na região metropolitana. Está na hora do Estado voltar para a sua real atividade e função, devolver à Prefeitura da capital que está, diferentemente dos municípios do interior, nadando de braçadas em dinheiro, como já disse o prefeito Eduardo Paes, transformada num grande canteiro de obras e voltar os recursos públicos do Estado para o feijão com arroz, manter a política de segurança, de saúde naquilo que é atribuição do Estado e, principalmente, manter o funcionamento da educação com o pagamento de todos os servidores ativos e inativos. Governar é eleger prioridades. Governar em tempo de crise requer sabedoria, requer diálogo pleno, requer escuta permanente, requer transparência, só se pede paciência, só se pede compreensão quando se dar a oportunidade de acesso pleno à informação. Do contrário, paira a dúvida e onde há dúvida impera a insegurança, a incerteza. Nós temos defendido neste Parlamento uma reforma administrativa que reduza o número de cargos comissionados e secretarias. O Estado tem sido lento nessa resposta. Nós temos sido ágeis e, por que não dizer, habilidosos na construção legislativa. Deputado Luiz Martins, deputado Luiz Paulo, acabaram de citar aqui algumas taxas, como a taxa de fiscalização do petróleo, fruto de um trabalho exaustivo de uma CPI montada neste Parlamento, que ouviu a ANP, que ouviu a Petrobras, que ouviu a Universidade, que ouviu os pesquisadores e que economistas para chegar à construção desta taxa. e passados 90 dias estamos emperrados na burocracia da regulamentação. Se se tem dificuldade, por que não seguir o exemplo que este Parlamento seguiu, recorrer aos universitários, pedir ajuda? então, senhor presidente, o momento de crise é o momento de reinventar, é o momento de aprendizado, é o momento de humildade, de se fazer pequenos como os pequenos para voltar a ser grande. e o que nós estamos vendo neste Estado é que esse exercício não está sendo feito em plenitude. Com humildade se avança. Com respeito ao trabalhador se tem empenho e dedicação. o que nós não podemos ter neste Estado neste momento é trabalhador cruzando os braços. Porque se o trabalhador cruza os braços a máquina para. Se a máquina para a arrecadação que está em baixa vai ser mais baixa. Todos perdem. Não podemos nos furtar ao diálogo e ao entendimento. Vou concluir, senhor presidente. Demos um passo. Mostramos a nossa disposição política. E essa disposição vai muito além da ousadia de um enfrentamento. Ela vai à vontade permanente e continuada de contribuição. Agora é preciso que quem está do outro lado esteja sempre aberto a esta contribuição. Do contrário, não iremos evoluir. Precisamos antecipar este pagamento de aposentados e pensionistas. Se não tem dinheiro, precisamos encontrar mecanismos de fazer este dinheiro usando a experiência, a sabedoria, os cabelos brancos, a ousadia da juventude de todos aqueles que integram este parlamento e que estão à frente da gestão do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.